Felicidade 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 A mim mesmo não componho Não tenha gosto de fé A liberdade Que proponho Se tiver Eu não Mereço Nem você Morrer de dor Haveria Um recomeço E quem sabe Até o amor Até o amor Parirarirá Parirarirá Pará, 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 parirá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Senhoras Boa noite Boa noite Quem é mais novinho Quem é mais novinha Que coisa linda Que coisa linda Vocês aqui A gente tá nessa live Tão especial No show online Elas por elas Diretamente da Casa com a Música Para o mundo todo Muito obrigada Túnio Vilas Muito obrigada Robertinha Vilas Muito obrigada Letícia Muito obrigada Lucas Muito obrigada Toda a equipe da Casa com a Música Muito obrigada Vocês são maravilhosos Obrigada Júlio Luz Meu produtor querido Maravilhoso Obrigada Rafaela Ives Muito obrigada Aline Colombani Eu sou Nana Kozak E vamos embora Gente O projeto Elas por elas A gente lançou em 2017 Com a intenção de O nome Tem vários projetos por aí Chamados Elas por elas Mas o mote do nosso projeto É especialmente trazer Compositoras para o palco Então todas as canções Que nós vamos fazer hoje Foram compostas Exclusivamente por mulheres Ou em parceria Com outras mulheres Ou com homens Mas sempre tem mulheres Na composição Então são mulheres Compositoras Interpretadas Por uma banda Toda fêmea Então é isso Vamos embora Essa primeira canção Que a gente fez Foi dito o erro Da Simone Basílio E agora a gente vai cantar O Lado Quente do Ser Da Marina Eu gosto de ser mulher Sonhar, arder de amor Desde que sou Uma menina De ser feliz ou sofrer Com quem eu faço A calor É se querer Me iluminar Então eu Digo amor Nada de menos Dispense os jogos Desses mais Ou menos Pra que pequenos vícios Se o amor são fogos Que se acendem Sem artifícios Eu já quis ser Baileirina São coisas que Não esqueço E continuo Ainda Minha vida Minha vida Me alucina É como um filme Que faço Mas faço Melhor ainda Do que as estrelas Então eu digo Amor Chegue mais perto E prove ao certo Qual é o meu Ui Sabor Ouça meu peito Agora Venha compor Uma trilha Sonora Ao amor Eu gosto De ser mulher Que mostra mais O que sente O lado quente Do ser Que canta mais Docemente Pode bater a palma Tem gente atrás Bate palma Pode bater palma A equipe de produção Está aqui O pessoal que também Comprou o ingresso presencial Também está aqui Pode bater uma palma Aqui é palma Aqui é palma De Dona Cossack Que bate palma assim Vamos lá Dolores Durand Eu desconfio Que o nosso caos Está na hora De acabar Há um adeus Em cada gesto Em cada olhar Mas nós não temos É coragem De falar Nós já tivemos O nosso tempo De carinho Apaixonado De fazer versos De viver sempre abraçados Naquela base Do só vou Se você for Mas de repente Fomos ficando Cada dia Mais sozinhos E cada qual Triste no cantinho E já não temos E já não temos Nem coragem De brigar Tenho pensado E Deus permita Que eu esteja Errada Mas eu estou Meu bem Eu estou desconfiada Que o nosso caos Está na hora De acabar Que o nosso caos Está na hora De acabar Dolores Duran Coisa mais limpa Gente, vou dizer o nome De todas as compositoras A gente não costuma fazer Isso em show não Mas como esse show Tem uma intencionalidade Tem um objetivo De que é dar Visibilidade Para as compositoras Então vou dizer Essa canção é de Raquel Araújo E está tudo bem Meu espelho se completa Na luz dos seus olhos Eu testo sua pele Seu pelo, seu cheiro Eu arrepio E está tudo bem O silêncio desse quarto E limitamos o impossível Quando te olho E você sorri Eu testo sua pele Seu pelo, seu cheiro Você arrepia E está tudo bem Vem, que eu guardo o esquerdo Da cama Só pra você suar Vem, que eu só flutu na paz Do peso do teu corpo No meu Vem, que eu guardo o esquerdo Da cama Só pra você suar Vem, que eu só flutu na paz Do peso do teu corpo Grudado no meu Meu espelho se completa Na luz dos seus olhos Eu testo sua pele Seu pelo, seu cheiro Você arrepio Você arrepia E está tudo bem No silêncio desse quarto E limitamos o impossível Quando te olho E você sorri Eu testo sua pele Seu pelo, seu cheiro Eu arrepio E está tudo bem Vem, que eu guardo o esquerdo Da cama Só pra você suar Vem, que eu só flutu na paz Do peso do teu corpo No meu Vem, que eu guardo o esquerdo Da cama Só pra você suar Vem, que eu só flutu na paz Do peso do teu corpo Grudado Vem, que eu só flutu na paz Do peso do teu corpo Grudado Vem, que eu só flutu na paz Eu fico pensando em nós dois Vem, que eu só flutu na paz Cada um na sua A tona Você e eu somos um Caso sério Vem, que eu só flutu na paz 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 Romântico, você cuba Livre Misto quente Sanduíche de gente Ai, como eu adoro Essa não precisa nem dizer quem é, né? Rita Lee Rita Lee, Rita Lee Rita Lee, Rita Lee Simbora, simbora, simbora A canção que vem agora É uma das favoritas da Aline Colombani E minha também do disco É a canção de Fernanda Fernandes e Luli Linhares Eu sou assim Faz um favor Me perdoa pelas noites que te abandonei É que eu ando por aí Procurando uma desculpa Que possa justificar Todo esse mal que eu nunca usei É, não tem jeito As manhãs sempre me encontram num bar Desisti do nosso amor Porque não sei amar Fui deixando nas esquinas um pouco de nós E ficando em paz E ficando em paz Tente entender Eu não tenho alma de poeta Sou da noite E a noite me concleta Quando vira amor Eu me decido pelo fim Se não deu certo Não sinta a culpa Pode ter certeza Se há um erro estranho Perdoma por favor Mas eu não posso te enganar Eu sou assim Não tem jeito As manhãs sempre me encontram num bar Desisti do nosso amor Porque não sei amar Fui deixando nas esquinas um pouco de nós E ficando em paz Tente entender Eu não tenho alma de poeta Sou boinha e a noite me completa Quando vira amor Eu me decido pelo fim Se não deu certo Não sinta a culpa Pode ter certeza Se há um erro estranho em mim Perdoma por favor Mas eu não posso te enganar Mas eu não posso te enganar Eu sou assim Eu sou assim Se não deu certo Se não deu certo Não sinta a culpa Não sinta a culpa Pode ter certeza Se algum erro está em mim, perdoa, por favor, mas eu não posso te enganar, eu sou assim, assim. Não pode falar palavrão, né? O Júlio Luz me mata. Júlio, te amo. Coisa linda. Gente, um beijo. Minha mãe deve estar aí assistindo. Um beijo para minha mãe. Um beijo para a Verônica Machado, minha fona. Coisa boa. Um beijo para todo mundo que está em casa. Mirela está assistindo? Um beijo para a Mirela. Um beijo para os meus amigos, as minhas amigas que estão lá, a minha família, os fãs, todo mundo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, André, que veio aqui presencial. Obrigada a todo mundo. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Coisa linda. Então, vamos lá de Rosa Passos. Jurei te pertencer por toda a vida O fogo era de palha E se acabou Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar Como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa E assim mais uma vez Me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso Eu juro pra depois Vou voltar lá atrás Agora vou fazer o que é preciso Nunca mais Eu juro que não juro Nunca mais 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 Ela tá viajando Ela tá viajando Tá concentrada Viajando Na canção Vamos nessa Flor de ir embora Flor de ir embora Flor de sentimento Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos A minha partida Quando a flor a vida inteira Muda a minha vida Esperei o tempo certo E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora Eu vou Agora esse mundo é meu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora Eu vou Agora esse mundo é meu Flor de ir embora Flor de ir embora É a flor que se alimenta Do que a gente chora Rompe a terra decidida Flor do meu desejo De correr no mundo afora Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos A minha partida Amadurecendo aos poucos Quando a flor a vida inteira Muda a minha vida Esperei o tempo certo E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora Eu vou Agora esse mundo é meu E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora Eu vou Agora esse mundo é meu E lá vou eu Eu e a Aline Colombani e a Rafaela Ibis Eu sou muito atrevida Porque essa música É outro arranjo Completamente diferente Tô nem terminando assim Não, não, você tá cantando isso assim mesmo? Tem certeza? É assim mesmo A gente fez arranjinho, amor Vamos olhar assim, então? Vou cantar uma canção que Tenho a honra de ter no meu disco A canção da Isolda Uma grande compositora Composta por um monte de gente Superespecial Ela me autorizou a gravar a canção dela E isso pra mim foi Só que, infelizmente, a Isolda foi embora Antes de ver o disco gravar Então, Isolda, onde você estiver Abençoe a gente Porque você era uma compositora sensacional Quer dizer Ela não morre nunca mais Porque quem, né? Quem fez música não morre nunca mais na vida Com certeza Então vamos nessa Natureza natural de Isolda e Fernanda Fernandes Eu sou a cigana dos olhos de mel Leio teu coração Danço e viajo em teu céu Canto Eu sou a cigana dos olhos de mel Fera por opção Fera por opção Mágica força animal Lança o torpor e a malícia Da boca de sal Cínica Cínica pressa, princesa Tenho a natureza de ser natural Donzelas belas e feras Eu sou todas elas de forma igual Guardo nas minhas mãos Místico toque de amar Sou feiticeira que trama Pra te ensinar Nesses olhos de mel E nessa boca de sal Sou a cigana, princesa profana Uma vez de ser uma fera qualquer Que existem Mas não se confundem Numa só mulher Leio teu coração Danço e viajo em teu céu Canto Eu sou a cigana dos olhos de mel Fera por opção Mágica força animal Lança o torpor e a malícia Da boca de sal Cínica pressa, princesa Tenho a natureza de ser natural Donzelas belas e feras Eu sou todas elas de forma igual Guardo nas minhas mãos Místico toque de amar Sou feiticeira que trama Pra te incendiar Nesses olhos de mel E nessa boca de sal Sou a cigana, princesa profana Uma feiticeira, uma fera qualquer Que existem Que existem Mas não se confundem Numa só mulher Leio teu coração Danço e viajo em teu céu Canto Eu sou a cigana dos olhos de mel 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 Vamos ver Vamos ver Eu sou a cigana dos olhos de mel 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 Já não tenho medo De saber quem somos na escuridão Me agarrei nos teus cabelos Tua boca quente Pra não me afogar Tua língua correnteza Lambi minhas pernas Como faz o mar E vem me bebendo toda De tanto Navegando nos meus seios Mas o mar partindo ao meio Não vou esquecer Fui eu que não sei Quase nada do mar Descobri que não sei Nada de mim Clara Noite rara Nos levando além da arrebentação Já não tenho medo Já não tenho medo De saber quem somos na escuridão Clara Noite rara Nos levando além da arrebentação Já não tenho medo Já não tenho medo De saber quem somos na escuridão Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo Gente, essa música é da Ana Carolina Foi gravada pela Maria Betânia Mas é da Ana Carolina a canção Jorge Versila Jorge Versila é babado, confusão, gritaria e manifestação também, né amor? Vamos combinar Eu não gosto Eu não gosto do bom gosto Eu não gosto do bom senso Eu não gosto dos bons modos Eu não gosto Tô brincando Vamos na outra, Tânia É o que pulsa o meu sangue quente É o que faz meu animal ser gente É meu compasso mais civilizado e controlado Sabe o horror? Estou deixando o ar me respirar Bebendo água pra purificar Pegando a mente em algo producente Meu alvo é a paz Vou carregar no mundo vida afora Marca de amor, de luto e espora Deixo alegria e dor ao ir embora Amo a vida a cada segundo Pois pra viver é o meu mundo Abro feliz o peito É meu direito É o que pulsa o meu sangue quente É o que faz meu animal ser gente É meu compasso mais civilizado e controlado Eu tô deixando o ar me respirar Bebendo água pra purificar Ligando a mente em algo producente Meu alvo é a paz Vou carregar no mundo vida afora Marca de amor, de luto e espora Deixo alegria e dor ao ir embora Amo a vida a cada segundo Pois pra viver eu transformo em meu mundo Abro feliz o peito É o meu direito Eu adoro Antes de largar o pulo Deu outra medeira equipe técnica? Deu outra medeira equipe técnica? Relaxa amor, relaxa, tá tudo bom Vamos, vamos de managadu então Eu não tenho tempo pra viver Eu não tenho tempo pra viver Pra falar teu nome Eu não tenho nome pra você dizer Meu café jamais vai matar tua fome Nada que tu traga já me apeteceu Sinistro parece que a gente se deu Ao desfrute de nada Tua tanga na manga do mágico falso Tuas mãos na cartola Teu corpo no palco Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo Me fazer falar Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo Me fazer falar Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo Me fazer falar Não contei ainda Teus escudos Tudo sabe o que te estudo Sem me aproximar O teu santo gringo Me mostrou teu mundo Viu que no escuro Tu fica a chorar Assistiva me disse Pra ter paciência Te pego no beco Do sino da crença Te assusto com a ira Da minha demência Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo Me fazer falar Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo Me fazer falar Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo Me fazer falar Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo Me fazer falar Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo Me fazer falar Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo me fazer falar Mais uma, mais uma, mais uma Traga pra cá tudo Deixa o teu ser mudo me fazer falar Deixa o teu ser mudo me fazer falar Deixa o teu ser mudo me fazer falar Como é a história? Ela está louca porque você desativou. Minha mãe está louca porque você desativou o bate-papo. Meu Deus, deixa o povo bater papo, Ju. Eles estão assistindo o show e conversando com a coleguinha do lado. Não desativa o bate-papo do pessoal, não. Que povo está acostumado com live, bater papo. Então, não pode, Juli. Não faz isso, não. Deixa o pessoal interagir, Ju. Eles não podem nem... Eu não posso nem ouvir as palmas deles em casa. Então, vamos nessa. A gente acabou de cantar uma canção da Maria Gadu. Agora vamos fazer um negócio maravilhoso aqui. Alô, Maria Gadu. Me chama para cantar com tu. Rimou? Gostosa, no caso, sou eu, Robertinha. Então, vamos nessa. Vamos de Adrena Calcanhota agora, que é babado, confusão, gritaria e manifestação. Vamos nessa. Eu não gosto do bom gosto. Eu não gosto de bons sentos. Eu não gosto dos bons molhos. Eu não gosto. Eu aguento até os rigores. Eu não tenho pena dos traídos. Eu hospedo em fratores e banidos. Eu respeito conveniências. Eu não ligo para conchados. Eu suporto aparências. Eu não gosto de maus tratos. Mas eu não gosto do bom gosto. Eu não gosto de bons sensos. Eu não gosto dos bons molhos. Eu não gosto. Eu aguento até os modernos e seus segundos cadernos. Eu aguento até as caretas e suas verdades perfeitas. Mas o que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bons sensos. Eu não gosto dos bons molhos. Eu não gosto. Eu não gosto dos bons molhos. Eu não gosto de bons sensos. Eu não gosto dos bons molhos. Eu não gosto. Eu aguento até os estetas. Eu não julgo competências. Eu não ligo para etiqueta. Eu aplaudo rebeldias. Eu sustento tiranias. Liberdades. Eu gosto dos que têm fome. Dos que morrem de vontade. Dos que secam de desejo. Dos que arrem. Eu gosto dos que têm fome. Dos que morrem de vontade. Dos que secam de desejo. Dos que arrem. Eu gosto dos que têm fome. Dos que morrem de vontade. Dos que secam de desejo. Dos que arrem. Eu gosto dos que têm fome. Eu gosto dos que têm fome. Dos que morrem de vontade. Eu gosto dos que têm fome. Dos que secam de desejo. Dos que arrem. Eu gosto dos que têm fome. Eu fico rebelde. Fico rebelde. Vamos nessa então. Olha a coisa gostosa. Essa canção é minha cara. Olha. A alegria do pecado. Às vezes toma conta de mim. E é tão bom não ser divina. Me cobrir de humanidade me fascina. E me aproxima do céu. E eu gosto de estar na terra. Cada vez mais. Minha boca se abre e espera. Um direito ainda que profano. No mundo ser sempre mais humano. Perfeição demais. Me agita os instintos. Quem se diz muito perfeito. Na certa encontra um jeito. E sou osso. Pra não ser de carne e osso. Pra não ser de carne e osso. E é tão bom não ser divina. Me cobrir de humanidade me fascina. E me aproxima do céu. E eu gosto de estar na terra. Cada vez mais. Minha boca se escancara. Linda que profano. É isso? Do mundo ser sempre mais humano. Perfeição demais. Me atiça os instintos. Quem se diz muito perfeito. Na certa encontra um jeito. E sou osso. Pra não ser de carne e osso. Pra não ser de carne e osso. Alegria do pecado às vezes toma conta de mim. Alegria do pecado às vezes toma conta de mim. Alegria do pecado às vezes toma conta de mim. Alegria do pecado às vezes toma conta de mim. E César, ela dunca... Júlio, como é que eu estou de tempo? Porque eu não estou nem olhando... Estou bem de tempo? Estou bem de tempo, então está bom. A gente manda um beijo para todo mundo. Você botou bate-papo para a mamãe, Júlio? Pelo amor de Deus, a mamãe tem um troço. Deixa a mulher falar. Ela é de gêmeos. Ela é que nem eu, geminiana com ascendente e sagitário. Se deixar minha mãe muda, dá ruim, menina. Não pode, não. Eu sou geminiana com ascendente e sagitário e lua em áreas. Então, na verdade, eu não sou uma pessoa. Eu sou uma força da natureza. Ô demônio, ô demônio, ô demônio. E eu descobri que eu tenho Vênus em gêmeos também. Ou seja, eu presto menos do que eu achava que eu prestava. Entendeu? Eu presto menos ainda, mas está bom. Vamos nessa. Vem, dê meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar, então vem. Não sou de fazer muita pressão. Mas não vou ficar na tua mão. Tu pode vacilar, demora. E pra te dominar, virar tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver. Todo mundo em casa, assim, ó. Vem, dê meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar, então vem. Não sou de fazer muita pressão, não. Mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar, demora. E pra te dominar, virar tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver pirando. Vem na vontade, com vontade, chegue em costa de mim. Eu já quero e você sabe que eu adoro. Vem pra cá, Juju. Fala, Juli. Acho que é a minha. Mas eu tô a moça sentada. Eu não posso botar... Se eu virar o meu... Como é que é? O rabetão pro negócio não fica bom. Eu descobri que tem um funk que é... Ela é a louca. Como é que é? Não sei quem lá. Ai, a ruivinha do rabetão. É tipo a minha música, sabe? É tipo a minha música, essa. A ruivinha do rabetão. Mas, no caso, a canção é a Juliana. A ruivinha do rabetão. Aí vira a Adriana. Ô, Juliana. Como é que é? Ô, Juliana. Que tu quer de mim? Ela sabe tudo. Que tu é a ruivinha do rabetão. Vamos nessa. Vou cantar uma canção de Rita Aline. Que fala muito da minha modéstia. Eu sou uma pessoa modesta. Muito modesta. Não é isso, meu patrãozinho. Eu sou modesta. Então, essa canção tem tudo a ver com esse meu lado, meu coração fofa. Eu sou fofa. Eu sou fofa. Eu sou fofa. Quer ver? Eu sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele machia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Eu posso te dar Um pouco de fogo Eu posso prender Você é meu escravo Eu faço você Feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco Muito louco Dentro de mim Muito louco Louco Dentro de mim Muito louco Eu sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele machia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Eu tenho um veneno No doce da boca Eu tenho um demônio Portado no peito Eu tenho uma faca No brilho dos olhos Eu tenho uma louca Dentro de mim Eu sei que eu sou Bonita e gostosa Sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele machia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Eu posso te dar Um pouco de fogo Eu posso prender Você é meu escravo Eu faço você Feliz e sem medo Eu vou fazer você Ficar louco Muito louco Muito louco Dentro de mim Muito louco Louco Dentro de mim Muito louco 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 Perdido Perturbado Ai 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 Dentro de mim Agora tu fez Gente, olha só Eu vou cantar Vou cantar o último grupo De canções do show Ah Faz aí, gente Mas tá acabando, garota Foi rápido, né? Nem sentiu Nem deu pra sentir Vou cantar três canções Três canções juntas A primeira e a segunda Da grande e maravilhosa Nossa grande madrinha Nosso grande amor Quer dizer, a madrinha era Bete A grande dama do samba Dona Ivone Lara Então são duas donas Na verdade Eu vou fazer duas canções Da Dona Ivone Lara E uma canção Da Dona Ivone Só grandes damas Grandes damas do samba Vou fazer logo as canções Das grandes damas Juntas Dona Ivone já foi Dona Ivone Já tá aí firme Forte Pra compor muito mais E mais E mais canções Pra gente Inclusive ela já tem Várias lá na gaveta Viu? Ela já tá pra me mostrar Que o próximo disco Já tem Dona Ivone Nas cabeças de novo Porque o negócio da gente É ficar famosa Aquela lá é Midas Onde ela bota a mão Vira musicão Foram me chamar Eu estou aqui O que que há? Foram me chamar Eu estou aqui O que que há? Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininha Mas eu vim de lá Pequenininha Alguém me ajudou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininha Mas eu vim de lá Pequenininha Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Eu sempre fui Obediente Mais ou menos O que contar O padrinho Não se zangue Que eu nasci no samba Não posso parar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui O que que há? Foram me chamar Eu estou aqui Eu estou aqui O que que há? Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu Uma estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Sonho meu Eu sinto No canto da noite Na boca do vento Uma araia Fazer a dança Das flores Do meu pensamento Traz a pureza E o sangue Sentido Marcado De mágoa De amor Um samba que mexe No corpo da gente Um vento vadio Embalando a flor Traz a pureza De um samba Sentido Marcado De mágoa De amor Um samba que mexe No corpo da gente Um vento vadio Embalando a flor Vai sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Pra te ver sorrir Pra te ver sorrir Pra te ver cantar Pra poder te dar Felicidade Podes crer Vou buscar estrelas E um lado infinito Eu faço de tudo Eu faço de tudo Na vida Pra não te perder Pra te ver Meu bem Pra te ver sorrir Pra te ver cantar Pra poder te dar Felicidade Podes crer Vou buscar estrelas E um lado infinito Eu faço de tudo Eu faço de tudo Na vida Pra não te perder Eu sinto Eu sinto Durante o dia Que o tempo demora Demais a passar E até no trabalho Ponteiro Daquele relógio É tão devagar Mas no fim do dia Eu volto correndo Pra casa Só pra te abraçar Te cubro de beijo Só pensa em viver Pra te amar Te amar E se alguém também Quiser sentir De tamanho aconchego Gostoso sabor Tenha sempre o seu coração Inundado de amor Pra te ver Meu bem Pra te ver sorrir Ela é Pra te ver cantar Pra poder te dar Felicidade Felicidade Podes crer Vou buscar estrelas E um arco infinito Eu faço de tudo Na vida Pra não te perder Eu sinto Eu sinto Durante o dia Que o tempo demora Demais a passar E até no trabalho Ponteiro Daquele relógio É tão devagar Mas no fim do dia Eu volto correndo Pra casa Só pra te abraçar Te cubro de beijo Só pensa em viver Pra te amar Te amar E se alguém também Quiser sentir De tamanho aconchego Gostoso sabor Tenha sempre o seu coração Inundado de amor Pra te ver Meu bem Pra te ver sorrir Pra te ver cantar Pra poder te dar Felicidade Podes crer Vou buscar estrelas E um arco infinito Eu faço de tudo Eu faço de tudo Na vida Pra não te perder Pra não te perder Eu faço de tudo Na vida Pra não te perder Eu faço de tudo Eu faço de tudo Eu faço de tudo Eu faço de tudo Posicionamento Posicionamento diário Posicionamento político diário Que a gente tem que ter E tenho muito orgulho De ser feminista Muito Principalmente essa semana Que disseram aqui Como é que é? O problema é o feminismo Que disseram essa semana Então vou dizer assim O problema não é feminismo A solução é o feminismo Meu amigo Minha amiga A solução é o feminismo O feminismo não quer dizer Que uma mulher tem que ser melhor Ou ter mais espaço Ou mais nada É tudo só igual A gente só quer equivalente Não é igual É equivalente Porque nós não somos iguais Homens não são iguais a mulheres Mas nós devemos ter direitos equivalentes Então como a gente teve um homem Passou muita vergonha essa semana Mas pediu muito Pra passar vergonha essa semana Um jogador de futebol Que eu não vou nem dizer o nome Ele ainda falou de outros Que também passam muita vergonha Então por conta disso Vamos cantar aqui Uma canção especial Da minha amiga Ledjane Mota Mota Que eu pintei meu cabelo Vermelho demais Tenho mais Passando vergonha Todo dia Tenho mais Diferente Passando vergonha Todo dia Tenho mais Diferente Passando vergonha Pode ser novinho Pode ser velhinho Tenho mais Passando vergonha Pode ser magrinho Pode ser gordinho Tenho mais Passando vergonha Todo dia Tenho mais Diferente Passando vergonha Todo dia Tenho mais Diferente Passando vergonha Pode ser pai, pode ser pastor Tenho macho passando vergonha Pode ser ogã, pode ser xamã Tenho macho passando vergonha Todo dia tenho macho diferente Passando vergonha Todo dia tenho macho diferente Passando vergonha Pode ser estudante, pode ser doutor Tenho macho passando vergonha Pode ser médico, pode ser jogador Tenho macho passando vergonha Todo dia tem o mais diferente 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 Passando vergonha Engole a vergonha aí, meu irmão Sobe o Ledjani Mota, sobe o Ledjani Mota Gente, vou fazer minha última canção de hoje Muito obrigada Se liga jogador Não, se liga presidente Se liga governador Se liga prefeito, se liga jogador Se liga, gente, não votem Não votem em quem não cuida dos filhos Não votem em falar mal de mulher Não votem, a eleição está aí Não é isso, Robertinho Um paga pensão, não toma conta Nem paga pensão, não cuida dos filhos Não votem em um cidadão desse Não votem em falar mal de mulher Não votem em racista Pois é, menina Pois é, pois é Eles depois tomam remédio pro estômago, menina E come pastel e gordura Depois tomam remédio pro estômago Mas vamos lá Gente, obrigada Obrigada pela presença de vocês que estão em casa Vamos ficar perto de macho que não passa vergonha Espetáculo de hoje, Elas por Elas Nós cantamos várias canções Fizemos várias canções De várias compositoras E nós três, três mulheres aqui Interpretando essas canções Obrigada, Rafaela Ives Uma salva de palmas para Rafaela Ives Percussionista, arranjadora Maravilhosa musicista Uma salva de palmas para Aline Colombani Minha querida parceira Diretora musical do espetáculo Coisa boa, linda da minha vida Julio Luz, muito obrigada Uma salva de palmas para o Julio Luz Uma salva de palmas para Casa com a Música A Casa com a Música Esse lugar tão especial Que é um oásis Oásis no meio de tanta coisa esquisita Obrigada, família Casa com a Música Todo mundo Obrigada, Robertinho Obrigada, Toninho Tamo junto e diluído Porque misturado separa Diluído não separa Ah, axé nos nossos dias Muito axé, obrigada Vou cantar uma canção Encerrar o espetáculo Fazer uma canção que é minha Do Toninho Vilas E do Mil Souro Santos Que tem lá na Bahia Ah, eu não posso terminar o espetáculo Você vai dar uma canção De minha própria autonomia Nisso, amigo Então vamos lá Que eu aprendi nesta casa Na Casa com a Música A ser compositora Foi aqui que eu nasci como compositora Ah, minha alma tá aqui A doçada Minha alma tá aqui Minha alma tá aqui Se você me chamar Eu vou E vim 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 Me amar Se você me chamar Eu vou Como é que é essa canção, Toninho? Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só brigada Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja claro Quero um gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Sou de paz, sou do bem, mas Não me deixe só Me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Não vou mais querer ninguém Agora que eu sei que vocês Tchau gente, um beijo Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Leio teu coração Danço e viajo em teu céu Canto Eu sou a cigana Ana dos olhos de mel Gente, obrigada que vocês vieram Foi tão bom, tão bom, tão bom Ó, se vocês gostaram de espetáculo Conta pros amigos Se não gostaram Conta pros inimigos O negócio é a Ana Cossack Estar na boca do povo Elas por elas Todos os meses Agora vai ser um espetáculo Especial pra vocês Ou virtual Ou presencial Fica ligado na agenda Me escuta nas redes sociais Nas plataformas digitais Me segue Vai Conta pra todo mundo Ó Um beijo e até a próxima Eu sou todas elas De forma igual Faz um favor Me perdoa pelas noites Que te abandonei É que eu ando por aí Procurando uma desculpa Que possa justificar Todo esse mal que eu lhe causei É Não tem jeito As manhãs sempre me encontram num bar Desistir do nosso amor Porque não sei amar Fui deixando nas esquinas Um pouco de nós E ficando em paz Tente entender Eu não tenho alma de poeta Sou na noite Você tá sliced Me perdoa pelas site Eu vou tecer Todo ngonge É Eu vou tecer É Eu vou tecer Tente it